Beleza pura né pessoal Tá, então vocês já viram então Esses Esses componentes aqui, ótimo Então agora vamos fazer o seguinte aqui Vamos, até vou salvar isso aqui Vou salvar dentro daquele projeto Lá, então Deixa eu ver aqui, até vou criar uma pastinha Chamada criação de componentes aqui Criação de componentes Salvar como unit 1 mesmo Project 1 sem stress Tá, só pra mim poder usar esse Formulário depois pra teste, só pra A gente ter uma sequência aqui Bacana, então Vou fechar isso daqui Tá, agora Eu vou abrir novamente Então O nosso cage Novo cage Neri Certo Vamos abrir aqui Vocês viram que antes Na videoaula anterior eu fui compilar aqui Deu erro, claro que a gente precisa Também colocar o Graphics Aqui né Graphics aqui Certo E Então aí, ele vai rodar sem problema nenhum O Button O Button A mesma coisa Ele tinha dado erro aqui no color Também precisamos Colocar o Graphics aqui Colocamos aqui Colocamos aqui o Graphics Tá, aí Então ele vai rodar então Agora vou compilar Ele vai rodar sem problema nenhum Tá, muito bem Pessoal, agora o seguinte Veja que a gente já tem esses três componentes aqui Bacaninha, a gente criou Tá, certo Tá, certo Tá, aqui Estão eles aqui Criados Beleza, pura Beleza E agora Eu vou então Mostrar pra vocês como fazer Para criar Uma nova propriedade Para este cara aqui Ok Então Pra mim criar uma nova propriedade Além Daquelas propriedades padrões Então A gente faz Da seguinte forma Vamos criar aqui então Private Tá Uma variável aqui Que vai receber então Tipo um Caption Tipo um Text A gente vai mudar o nome de F F Nós estamos em Button Né Então Captionnery Só pra diferenciar Tá Que vai ser então Do tipo String Muito bem Criei essa variável Então agora aqui em Publish Tá, então aqui Vamos criar Essa propriedade Que será publicado Tá ok Isso aqui Eu até já mostrei Pra vocês em outra oportunidade Então Vou botar aqui Eh Property Captionnery Pra ficar bem parecido aqui Tá ok Que vai ser então Do tipo String E E Ele vai Fazer uma Ponte aqui Com Rede De leitura Com o meu F F Caption Neri Certo E também Vai escrever Deixa eu aumentar aqui Vou botar aqui Um Set Caption Neri Tá É Contra o shift c Tá Ele já criou O método Aqui Embaixo Se você Vier aqui Compilar Isso aqui Pessoal Ele já Vai ter Que ter adicionado A esse component Button Essa nova propriedade Porque a gente colocou Aqui em Tá certo Então vamos compilar Isso daqui Beleza Compilei Vamos abrir agora Um Vamos fechar isso daqui Vamos abrir agora Um Novo formulário Ou vamos abrir Aquele Criação de componentes Certo Se tu vier aqui ó Deixa eu até Vou apagar isso daqui Se tu botar aqui Da nossa orelha aqui Componentes Neri Vamos botar esse Button Então vejam bem Olha só o que aconteceu aqui ó Tão vendo aqui Caption Neri Ou seja A gente acabou de criar Uma nova propriedade É Pra esse meu componente Tá certo Claro que ele não está fazendo Absolutamente nada Dito aqui Ele não está fazendo nada Né Absolutamente nada Tão vendo aqui Tá Nada Aqui ó Só está aqui Mas Já existe É do tipo string Certo Então você pode estar Adicionando texto a ele Só que Ele não está fazendo nada Neste caso O que que a gente Poderia fazer A gente poderia atribuir Esse Caption Neri Ah Alterar o Caption né Certo A gente poderia no caso Fazer isto Então vamos Ah Vamos Ah Fechar Isso daqui Fechamos isso daqui E vamos abrir o Vamos Vamos abrir no nosso Cage Aqui Vamos vir aqui em Button Tá Então a gente pode fazer Veja que Ele criou O método SetMessage Aqui em baixo Tá Aqui é o SetCaption Tá certo Então O que eu poderia fazer aqui Eu poderia fazer com que O Caption Tá Recebesse Também Esse valor Que eu inseri Dentro dele Certo Então quer dizer que Se eu compilar isso aqui Agora Vejo que eu não preciso instalar Porque o componente Já está instalado Só preciso então Ah Compilar É Vamos salvar isto aqui Então agora Se nós abrirmos O nosso projeto A gente estava antes aqui Tá E botarmos então aqui Ah Novamente aquele botão E digitar alguma coisa Naquela nova propriedade Que eu acabei de inserir Aqui ó Botei o botão aqui Eu vou alterar então Essa Ah O Caption nele e vou botar aqui ó Ah Cursos Eu vou pressionar a tecla Enter Tá Olha o que aconteceu Ele mudou aqui então O valor Da propriedade Caption Olha o que deu no Caption Cursos Ou seja Campo nele e Cursos E Caption também Recebeu cursos Por causa dessa minha Alteração Se eu digitar alguma coisa aqui Em Caption Vejo que ele altera aqui O meu botão Tá vendo aqui Só que aqui no meu Caption Não alterou Agora se eu vier aqui então É E Botar aqui Curso por exemplo Ele alterou aqui E alterou o Caption Ou seja O Caption Não altera O Caption nele Mas o Caption nele Acaba alterando Aqui o Caption Tá ok? Beleza? Legal isso aqui né pessoal Bom então vocês acabaram de aprender então Como fazer para Inserir uma nova propriedade E manipular ela Tá bom? Então na próxima aula a gente Dá continuidade aqui na parte de criação de componentes Um abraço Tchau Tchau Tchau